Existem questões que escravizam o homem. E, ao meu ver, as principais são dinheiro e libido, mulher. É impressionante como esses vícios escravizam a vida do homem. Um homem que não consegue ter autocontrole sobre as suas necessidades. Um homem que não consegue agir racionalmente. Frente aos seus impulsos, aos gatilhos, aquilo que as suas células, os seus átomos desejam, ele vira um animal escravizado. Se torna um escravo. E é muito triste a vida de um escravo, principalmente escravo da paixão. Curta essa mensagem importante. Deixo aqui no comentário fixado o meu canal do Telegram de conteúdo específico que eu só posto lá. Te espero lá. Se inscreva lá. Importante a tua participação lá. Aqui também no comentário fixado. Pois conteúdos que eu trabalho lá. Não tem como trazer aqui pro YouTube. Então, eu te espero lá. É impressionante como as pessoas, como os jovens, principalmente os homens, eles estão aprisionados em relação à mulher. Tá? A estar com mulher. A desejar mulher. A se relacionar com mulher. Tudo isso é muito bom. Mas há um problema muito sério nisso. Essa escravidão dos sentidos. Esse apaixonamento que traz problemas muito sérios. A esses homens. A ponto de eles não conseguirem fazer mais nada. Mais nada. Um homem escravizado pela tua libido. Ele não consegue pensar. Ele vive num mundo de fantasia mentirosa e terrível. Ele se torna medroso. Ele se torna estático. Ele se torna improdutivo. Ele fica dentro de uma bolha. Com emoções escravizantes. Detestáveis. Destrutivas. Horrorosas. O que falta no homem moderno é autocontrole. Porque quando você se controla. Por mais que esses desejos te assombrem. Você não vai ceder a eles. Não vai ceder a eles. É por isso que eu já deixo desde então. A obra. Os segredos do autocontrole. Mais dois bônus incríveis aqui no comentário fixado. O meu amigo Igor Aronca. O meu amigo Igor Aronca. Ele ensinou de forma prática. Exercícios práticos. E através da ciência. Como você vai fortalecer esse músculo do autocontrole. A mesma forma que você treina para desenvolver a musculatura corporal. Você vai treinar com exercícios diretos objetivos. A como desenvolver a musculatura do autocontrole. A ponto de você olhar para a tentação. Olhar para o gatilho e falar. Meu Deus. Eu não acredito que eu caí. Que eu recaí. Para isso aí. Não acredito que eu caí. Que eu recaí. Para essa tentação. Porque da maneira correta. Com o olhar correto. Você vai ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas com a tua mente da forma que está. Totalmente sobrecarregada de gatilhos. De impulsos. De tentação. Viciado. Na dopamina. No hormônio. Que faz você ter prazer imediato. Em relação a esse gatilho. É impossível você não recair. É impossível você não ficar nas redes sociais. Se humilhando. Perdendo tempo. Energia. Dinheiro. Saúde. Horas de sono. Falando com uma pessoa que não está nem aí para você. Ou que de certa forma te dá algumas migalhas. E você se rende a isso. Você se escraviza a isso. Seja como esse camaradinho do vídeo. Firme. Focado. Direcionado. A seus objetivos. E não há nada melhor nesta vida. Do que você saber lidar com as tentações. Da forma perfeita. Da forma correta. Da forma trabalhada. Da forma treinada. O que segredos do autocontrole irão te ajudar muito nisso. Se você fizer exatamente o que essa obra vai te ensinar. Que está aqui no comentário. De que sabe. Não deixe que a libido. Não deixe que as suas necessidades fisiológicas. Que elas são reais. Elas existem. Mas não deixe que elas te escravizem. O grande problema está na escravidão. O grande problema está na escravidão. Dessas questões. E infelizmente. Uma miríade. De jovens. De homens. Estão inertes. Medrosos. Escravizados. Com a tua alma roubada. Devido a esses gatilhos. A essas tentações. A esse estilo de vida horrível. Não há nada melhor na vida. Do que par mental. Emocional. E espiritual. Para você. Viver. Assim como eu. Fazer esse vídeo aqui. Num pleno raciocínio. Numa tranquilidade. De raciocínio. Numa tranquilidade intelectual. Para fazer um vídeo sem roteiro. Me baseando em nada. Simplesmente na minha própria criatividade. Porque a minha mente. Os meus processos mentais. Estão desobstruídos. De toda e qualquer emoção forte. Perturbadora. Escravizante. É melhor dominar a si mesmo. Do que muitas cidades. Muitos impérios. Muitas pessoas. É a atividade mais difícil. Mas a mais revigorante. A mais incrível. Mais maravilhosa. Mais edificante. Dominar a si. E vencer o mundo. Não existe riqueza. Não existe riqueza maior do que essa. Um homem que não se domina. Ele é um coitado. Ele é um miserável. Ele é um medíocre. Ele é um pobre coitado. Principalmente um homem apaixonado. Um homem apaixonado. Desordenadamente apaixonado. Pobre homem. Desgraçado é esse homem. Desgraçados são os homens do início desse mundo. Como cachorros no círculo. Totalmente movidos por seu ímpeto. Pelo seu instinto. Depravados. Pérperos. Em ruína. Homens que sucumbiram. As ruínas modernas. Não seja esse homem. Fique de pé. Ante as ruínas dessa modernidade. Pro fanar. Sendo os sinceros votos. A vocês. Leia a obra. A obra barata. Com dois bônus incríveis. Um bônus. Para que você se torne uma pessoa mais intrépida. Uma pessoa mais otimista. Uma pessoa mais foda. Naquilo que você for fazer. E um bônus sobre energia sexual. Como você vai transmutar energia. Como você vai realocar a tua energia. E ter uma vida próspera em todos os aspectos. Stay hard. Bom fim de semana a todos. E aí E aí E aí Obrigado.